Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Já percebeu o que eu faço na moral? Emisse black sheep, tiro o chifre, sem sinal. Pare meu parceiro porque eu sou seu carrasco, você não fumou bem, eu que fumo o Scant da Vasco. Não pega aquela parada, o crime é desse jeito, meu mano sem decorada. Quem assistiu sabe que eu já fumei da Lapa, mas eu peguei a bizarra, agora é prensadão do Jaca, cara. Então tranquilão, então tranquilão, só que ele não é cria, pega na amendoeira a boca lá do pontinhão. Só quem sabe, sabe, só tá ligado na ignorância, black sheep eu vi, é negro, impite a ignorância. É black sheep, você é moleque, enquanto eu sou cria, você é PC, é ponte, é ponte black. Ó tá ligado, eu faço style, não é da rua, por isso que eu te mato e nem ando as suas rimas são suas. Claro que é minha verdade, é prematura, cria mano, não é criado, tu perde, tu é criatura. Então para com essa porra, por favor, meu mano, isso aqui é terra de Salvador. Tô criatura, você é burra, é apenas demente, quando eu ligar o beat eu viro um monstro na sua frente. E aí, o fato é assim, você me mordendo, é tipo um super saiazinho. Não, meu mano, presta atenção, que eu falo pra tu, Jay, ao confronto final, o monstro mesmo foi Dudu. O monstro mesmo foi Dudu, você fala pro povo, aí Dudu, normal, achei mais um baba-ovo. Não, meu mano, eu faço minha correria, pode crer, quando você vai ganhar batalha, Você mandaia sair de minha clichê, aí cê sabe muito bem, tu fala até de povo, eu sou o Zeon, meu mano, e hoje que eu não vou segurar o Zeon, eu vou. Chego pesado, meu mano, no estilo de alquimista, sabe que o cara é correria, mano, sabe que ele tá na pista. Fala que eu vou babar ovo, para com isso, o cara é co-br, meu mano, tu pinta os gringos, o cara é nóis. Na verdade, mano, cala a boca, você tá falando que você é alquimista, na verdade, quando eu boto a levada, tocando em tudo, me chame de Midas. Mano, tudo eu transformo em ouro, mano, cê sabe, não é nada, na verdade, você é merda, você não toma levada. Fala que eu não tenho levada, cê sabe, meu mano, que eu chego a mim em casa, sabe que se eu perder a chave, eu não vou no Midas, mano, eu pulo a janela de casa. Sabe por que a noite é correria, mano, sabe que aqui não tem nem tingle, se tu é correria, é BR, você é maluqueira, você paga pós de gringos. Fala de falar, Dudu, meu mano, tá ligado que a sua ideia é torta, cê fala que você pula a janela, eu sou correria, é dois pãs na porta. Fala que eu faço, mano, tá ligado, cê não vai entender, meu mano, você que não tem levada, esse beat tá difícil pra gostar. Nada difícil pra mim, sabe, meu mano, que é tipo recalcula, sabe que eu te viro do avesso, você vai chutar o golfe, depois vai chutar o balde. Olha com essa porra, mano, claro que o bagulho é muito louco, você fala que eu não tenho levada, cê não pesando, cê rádio. Tudo bem, mano, Jay Aluc vai chutar o balde, mole e vosquiana ainda fazendo freestyle. Nunca parou de fazer isso, meu mano, agora quem diria, tô percebendo como Jay Aluc faz a levada, mano, essa levada pega na sua cara de contato. Não, é a trans ou flipada, mano, sem dicção, se oponha, se você chutar o balde, não esqueça, depois você vai ter que lá buscar tua vergonha. Não, cara dessa porra, mano, ó, sabe que você quer gastar no flow, mas cê sabe que aqui é hora de aventura, quando você tá lembrando, mano, é apenas um show. De vergonha, mano, percebeu que agora você para, vergonha eu nunca tive, mas punch tem na tua cara. Penseu, cê não faz, mano, cê não tem freestyle, cara, você é muito feio, mano, cê não tem levada. Fala que faz, mano, cê fala que faz, só que pra você já acabou o time. Fala que faz punchline mesmo, ah, um, não é punchline, tá bom? Você não tem rima boa, só a pelota levada. Ai, ai, um, mano, quer que cê fala pro povo, esse tal, du, du, como que isso não é baba-ovo? Sabe que Jay Aluc nunca tá à toa, já que você quer citar ele, eu sou GTA em terceira pessoa. Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like, você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rima Sulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Ó, agora eu vou acabar com o 13, acabo com você, certamente mano, agora que eu vou te dizer. Geral, quer filmar? Então deixa acontecer, que você apanhando vai passar até no Z3. Vai passar até no Z3, a rima de deprime, pode filmar na câmera, eu vou queimar, é o teu filme. Aí, você sabe, cê é moleque, cê tá ultrapassado, você é videocassete. Se quer queimar meu filme mesmo, eu já nem sei, mas qual que é a fita do playboy aqui, eu acho que é blu-ray. Não dá, 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 não tem dia. A fita que cê manda é rima de pirataria. Não é pirataria, só a rima que é roubada. Não é videocassete, cê rima, não é videocassetada. Não é videocassetada, não é videocassetada, você foi uma madeirada. Certamente, mano, é videocassetada. Jayá batendo aqui nesse comédia e geral dando risada. Olha na batalha, Jayá look vai perder pra mim. Comercial é o reclame do Plim Plim. Aí, o Cs Brinca, cê recebeu escrita. Esse é o reclame do Plim Plim, aí cala a boca, tio. Eu sou Murilo Couto, olha o dedo, Brasil. Tá tranquilo, tipo assim. Cê é Murilo Couto, tá tranquilo, pode pá. Eu sou original na rima, no campo cê me chama Salah. Você pode até falar de Murilo. Sua história vai ser triste, um fim de um conto. Murilo Couto, mas você já foi. Agora eu sou Silvio Santos. Te mato e falo, oi. Mas eu sou o que eu mando pra você. Pensando que agora eu tô pistando é baba-ovo. Na verdade, mano, eu te batendo na batalha. Todo mundo sabe, mano, vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. A tua rima não presta. E você que tem que me chamar. Silvio Santos te matando na batalha. E hoje é ritmo de festa. E você não é MC. Infelizmente cê vai rodar na batalha. O Tchal é que virou, roda-roda, chiquitinho. Tá verdade. Tá ligado como é que eu te mato e eu já falo no caminho. Hoje eu te quebro na batalha. Eu te deixo em parada e pra terra seguro o aviãozinho. Tá ligado, entendeu? Eu vou falando assim. Alma, gêmea, copia, alma é o hip-hop em mim. Mas eu nasci em Março. E você tá até apagando. Não é aviãozinho do Silvio Santos. Hoje você vê o MC 13 que é peixe voando. O que você sabe que agora. Porque tem o universo é de viagem. Eu que tô caçando peixe onça, tartaruga, macaco e ele me chama de selvagem. Na verdade mano, eu tô no baile, eu tô passando tudo mano. Tá ligado que você é apenas um osso. Mano, pode ter peixe voando. Direto pescando e trazendo pro poço. Tá ligado que é improvisado. Na verdade tem peixe voando. Mas nessa batalha você morre afogado. Tem peixe voando sim, igual meu talento no som. Já é pescador, tá com a vara quebrada. Infelizmente cê pescou uma ilusão. Ai meu Deus. Porque cê sabe que é só espéria faça. Cê entra na rima com trença e pode fazer o toque. Infelizmente sua rima é só de babão. Mas na verdade você que fica com a vara, cê playboy na improvisação. A gente é cria, a gente é de favela. Se eu preciso do peixe mano, eu pego com a mão. Porra! Tá ligado cara que nesse pistole eu vou improvisar. Aquele mato mesmo que cê não consegue nem pescar. Jeluc lá aprendeu a nadar. Vem filmar a batalha inteira hein. Mano, mano, mano. Tá sinceridade, você sabe na sagatidade. Eu que pedi que te trepe pra poder te amassar na tua especialidade. O jeito que você quiser. Mano, essa daqui é minha fé. Mano, na moral você é odiado. Não te volta pra São Paulo. Não te quer me amassar, mano. Não é melhor você olha direito. Tá ligado mano? Que nessa aqui você te fudeu. Como é que você fala que cê tá me amassar? Todos chamaram o seu nome, mano. Cê quase correu. Ótalo. Eu já tava aqui na roda. Eu já tava aqui. Você não tava de quatro na base. Mano, você é fraco pra caralho. Sabe que eu tinha no braço? Mano, vai ficar no braço. Eu nem sabia de nada, mano. Deus foi muito bom nesse momento. É que eu tava querendo lançar a batalha. Ele vem e me manda esse treinamento. Pô. 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 Você não tá ligado, mano. Aqui eu já te mato na batalha. Cara, você sabe que eu tô rimando. Why? Ainda bem que ele te moldou no treinamento. Ainda mora Budapok. Cara, cê tá precisando. Mano, cara, cê não tá rimando. Nada, tá ligado? Eu já te mato. Mano, a gente tá que me ama. Mano, você tá fraco pra caralho. Mano, aqui no treinamento. Aqui eu me tô no Saitama. Ô, 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 no trep, 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 ô, ó. Budapok, eu levo clima. Budapok, eu levo clima. Rima em todas as modalidades. Jailuk é muito flow e pouca rima. Budapok, eu levo clima. Rima em todas as modalidades. Só que Jailuk não tem desculpa com você. Muito flow e pouca rima. Eu já mato na moral. Mano, foi com pouca rima. Que eu ganhei o estadual. Eu nem quero nem saber como é que você ganhou o estadual. Sei que eu fui o primeiro representante do Rio do Rio Nacional. Então, tudo, favor, que eu ganho a moral. Já ganhei a batalha da Nike de conhecimento e hoje o batalha do Real. Mano, 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 ó. Sabe qual é a nossa diferença? Agora que eu te falo aqui, por favor. A panela que te fez chegar lá. Foi a mesma que me prejudicou. Eu não sou vampiro e nem sou lobisomem. Porque se você tá ligado, mano, é corrente de prata. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Que é que você quer vender? Eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Um MC Nutella contra um MC Ray. Eu tô ligado com a mulher. Então eu vou lá dar fuga nela. É o MC Petel. Você é 17. Eu sou o Mandela. Ele tem uma meia meritira de grau, porra, mas isso é só desculpa Ele com a XRE tá sozinho, eu de Ronda Vida só vá na garupa Ei, mano, tem mais uma rima, tá ligado, sabe que cê é nerd Tão de Ronda Vida, você é o infeliz, continua, ela te atropela, o Ibiza é o que a plateia pede Você tá lembro, meu mano, ei, sabe que cê não ginga Você tá com a Sakura, eu não vou levar na moto ninja Tá ligado, mano, você sabe que é aquilo Mano, na verdade você nem sabe nada do modo, você não sabe o que é moto de bandido Ah, moto de bandido, sem maldade esse cara aqui já aperte a linha Ele fala que tem a moto de bandido Ele tem uma colo auiveia que ainda tem rodinha Sam eu não sei já, tá na linha Esse cara fala mano, novinha, eu prometo, eu tenho uma meia merita, chega lá e a 是ia Okaia Sabe como eu mato esse cara na batalha, mano? Tá ligado agora que você é meu fã Não importa, novinha, vem comigo até no carrinho de.. Hatta Tá ligado, mano que cê nem usa baby A novinha vem com o Jai, atelita de moto, vontade de correr em Rolimã Só que se o papo é morto, a novinha eu deixo o flow, jogo aberto e pego a Renata Fã A novinha vem com o Jai, atelita de moto, vontade de correr em Rolimã Renata, ingrata, e é por isso agora que o Apolo tá fudido Renata, ingrata, ela nem é só fã, ela só te deixou iludido Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rinho Assulo HD E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rinho Assulo HD Tamo junto, é nóis, falou!